Nesse maio, daqui mais. Daria isso, né? Ana! Estou no caminho da roça agora. Ana! Tchau! Estou inchado nas costas e vamos embora. Vou comprar um tendas para fazer caminhada. Sempre do lado aqui, Ana. Do lado da minha segurança. Até quem apareceu lá no... Olha o peixe! Ana, Ana, Ana! 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 Vamos lá. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar uma curva, vamos virar outra. 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 Foi, estou chorando porquê. Só para dar uma caminhadinha dessa. Caminhadinha dessa aqui é normal. Fazer uma caminhadinha. Mano, vou ver. Vai. 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 O cara fez uma luta de filmar retaguarda e o Raon ataca o cara pelas costas e aqui é pelas costas que a nossa ataca Estou lembrando que agora o dia que eu passei aqui por o carro próximo, essa é a parte de cima que eu nunca andei É um lavaneiro só dali para trás, o vídeo de aivão, que coisa boa, a drenada é uma coisa diferente, não dá para explicar Se você não gosta, você não vai entender, mas quem gosta de aventura, de fazer umas petrolagens, vai entender Agora eu vou andar na corda bamba, vou andar sobre as águas, o caidinho d'água Aqui na frente é o fim, é o fim Não é um tropical aqui ralado não, cara Agora que cedo Já que saí daqui, né, já estou meio desabotolado Será que daria certo de fazer o contrário? E aí E aí Tchau.